Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. Mais uma etapa para garantir acesso à água aos nordestinos foi concluída hoje no Ceará com a liberação das águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A gente volta então a conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes sobre essa entrega. Oi, Márcia, boa tarde. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ele acionou a comporta do município de Jati, que fica no Ceará. A comporta vai liberar as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O trecho de 53 quilômetros transportará as águas do eixo norte para a bacia do Rio Jaguaribe. De lá, a água segue até o açude Castanhão, que abastece Fortaleza. 4 milhões e meio de moradores da região metropolitana da capital cearense vão ser atendidos. Desde o ano passado, o governo federal já investiu mais de 171 milhões de reais no empreendimento e quase 65% das obras estão concluídas. Nas redes sociais, o ministro Rogério Marinho explicou como vai ser o percurso da água e a expectativa sobre a conclusão de toda a integração do Velho Chico. Vamos ver. A nossa expectativa é que esse percurso esteja concluído em meados do próximo ano. Esteja concluído em junho, julho de 2021. E nós queremos estar junto com o presidente Bolsonaro e com todo o povo do Nordeste, em especial do Rio Grande do Norte, comemorando a conclusão da transposição do São Francisco no seu traçado inicial. Ao mesmo tempo, nós estaremos fazendo uma série de outras obras importantes, relevantes e essenciais para permitir que a água possa ser, de uma forma democrática, compartilhada pelas pessoas que moram nessa região. E olha, Roberto, o ministro também participou da entrega de 900 chaves a 3.600 famílias no município de Iguatú, no Ceará. São famílias de baixa renda. E o ministro antecipou que para atender essas pessoas que precisam de casa própria, moradia vai ser lançado pelo governo federal em breve um novo programa, o programa Casa Verde Amarela. E segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, esse programa deve permitir que mais de um milhão de famílias tenham acesso à casa própria. Vamos fazer uma série de mudanças em relação à questão do acesso da população ao financiamento habitacional. É um estímulo à construção civil, que gera emprego, que gera renda, e ao mesmo tempo combate o déficit habitacional. E o governo está empenhado em manter essa pegada, e de uma forma, inclusive, que nós possamos levar em consideração essa melhoria fiscal que o Brasil vive hoje. A partir de hoje, o INSS começa a fazer a prova de vida por biometria facial. O serviço estará em fase de testes. Nesta primeira etapa, vão participar cerca de 500 mil beneficiários de todo o país. Seu Ideumont tem 76 anos e é aposentado desde 2003. Há dois anos, esqueceu de fazer a prova de vida e teve o pagamento da aposentadoria suspenso. Foi ao banco e regularizou a situação. Tendo a prova de vida, aí todo ano eles estão acompanhando, estão sabendo o que está acontecendo. A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS, que recebem o benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar, na agência onde recebem, que estão vivos. Por causa da pandemia, o serviço foi suspenso. Por isso, o INSS inicia nesta quinta-feira um projeto da prova de vida por biometria facial, parecido com a selfie. O serviço está em teste. O beneficiário que participar do projeto piloto por biometria já terá validada a prova de vida. A meta do INSS é implantar a nova modalidade para todos os aposentados do país até o final do ano. No aplicativo Meu INSS, ele remeterá ao aplicativo meugov.br, o portal de serviços do governo federal, de forma que ali se realizará a foto e a captura facial para a realização do procedimento. Serão inicialmente cadastradas cerca de 500 mil pessoas que possuem base de dados no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, títulos eleitorais, e também a Carteira Nacional de Habilitação, no Denatran. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você.